Salve rapaziada, tamo aqui na Copa Babalô de Jovem Pan 2016 cara Fala aí Renan, dá um salve aí, dá um salve aí aqui Salve, salve, vamos cobrir aqui o evento cara E mano, se liguem aí, tem novidades cara, vamos trombar os moleques aqui, vamos trocar uma ideia Vai ser muito monstro hoje, é nóis É nóis, é nóis Salve rapaziada, se liguem aí, cachoeira E aí, tudo bem? Bom dia Dá um salve aqui já Oi gente Então rapaziada, se ligar, aqui a seleção do ano passado, com os melhores jogadores Contra o Colégio Amorim cara, o campeão do ano passado Trombamos o neque do banheirista aqui, mano, agora você tá ligado Só bagunça, filha, só bagunça E aí, cachoeira Tá tranquilo, velho? Claro, dá um salve aí E aí, moleque, vamos, dá um salve aí E aí, mano Então rapaziada, vamos mandar os moleques aqui e dar um palmo pra vocês Dá um salve aí, cara Salve aí, banheirista Salve aí, cara, mas a gente faz algo que faz algo, cara E aí, cachoeira, dá um salve aí Que bosta, tá ligado? Dá um salve, dá um salve Faça o seu canal aí, que eu tô ligado Banheiristas Começa Se ligam na bagunça que a gente vai fazer aqui Já, já vai ter intervalo aqui, ó Vai ter anos, não vai ter uns pênaltis aqui Falei, cachoeira Vou ensinar o mundo, pode começar o salve aí Contratação 2016 Agora você, agora você, agora você, agora você O que você, agora você, agora você, agora você, agora você O que você, agora você, agora você, agora você, agora você O que você, agora você, agora você, agora você O que você, agora você, agora você O que você, agora você, agora você, agora você O que você, agora você, agora você Não, 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 os jogos estão super bem Aí o time aí está jogando futsal, né? Porque é pra isso que eles vieram pra jogar futsal, né? E tá todo mundo jogando futsal aí, dois times contra dois também Paraman aами da onde humans contra uma, não, 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 não... Paragebam hip Delaware, parav который, agora vocês, agora você, agora eu, agora eu, agora você...